Eu quero elogiar o vereador pela iniciativa do projeto polêmico e nós precisamos da Câmara de vereadores corajosos que enfrentem os problemas à medida que eles vão surgindo na comunidade. O problema dos problemas de excessos de jovens com alta calibragem alcoólica é real em Maringá e isso já está sendo prevenido, por exemplo, desde 2014 em Cascavel, 2021 em Curitiba e 2018 em Londrina. Lá já existem leis semelhantes. Então, outro detalhe, nos homicídios que acontecem em entornos, em situações assim, geralmente um ou dois dos envolvidos estão alcoolizados. Pergunta para vocês. Nada a ver especificamente, mas o senhor acha que a Prefeitura e as forças policiais da cidade vão levar avante? Porque o projeto está aí, é uma necessidade, mas nós lutamos com grandes dificuldades. Falta de pessoal, de efetivo, de decibelímetros, como disse o Angelo, um decibelímetro custa R$ 160,00. O senhor acha que a lei vai ser só aprovada? Fazemos toda essa confusão e vira nada? Eu acho que agora que ela regulamentou, ela vai avançar. Eu não sou ingênuo de achar que a partir da lei tudo isso vai ser resolvido, mas quem pegar os índices de Campo Morão, que fez uma lei radical, gente, e vão observar isso há quase cinco anos atrás, onde ela proibiu mesmo a venda e a bebida, olhem os números da diminuição de acidentes e de violência. Eu acho que lá eles exageraram na dose, tanto é que... Mas o que nós estamos fazendo hoje é dando instrumento, porque é muito mais fácil você ver o consumo de bebida em lugar indevido do que você ter um decibelímetro com um técnico pronto que vá naquele lugar para ver a questão do som. É muito mais fácil você ir lá e resolver o problema do consumo.